Oi gente, tudo bem pessoal com vocês? Olha eu aqui novamente, gente, pra fazer a compra do mês, isso mesmo E tô aqui novamente no açaí, pessoal Pra fazer a compra do mês, gente, se eu não me engano é mês 8 ou é mês 9? Gente, eu acho que é mês 9, né? Eu tô perdida, gente E aí pessoal, vamos lá fazer nossas compras E eu vou mostrar pra vocês aqui o preço das coisas, tá? Como é que tá o preço esse mês Gente, água sanitária Eu vou levar dessa daqui, ó, que tá saindo a R$1,35 Eu vou levar ela Vou levar duas dessa e uma dessa da Brilux Só que a Brilux, ó Tá R$2,79 Tá um pouquinho mais caro Do que o mês passado, né? Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 E aí, gente, tudo bem, pessoal? Olha eu aqui de volta pra mostrar pra vocês as compras, tá, pessoal? O que foi que eu comprei, tá? Bom, gente, hoje já é outro dia, tá? Porque ontem eu cheguei muito tarde em casa e não deu pra mim terminar o vídeo. Tô terminando hoje, que é outro dia. Hoje já é, ontem foi quinta-feira e hoje é sexta. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui o que foi que eu comprei pra esse mês. Eu comprei esse filtrinho de café, polvilho azedo, farinha de trigo. Gente, aqui um pacotinho de orégano, fermento pra pão, comprei dois, coco ralado, um pãozinho de forma, um leitinho, um leitinho, aqui tem três pacotes de biscoito de sal, ó. Aqui tem um biscoitinho doce, três, dois álcool, álcool, álcool não, meu Deus, vinagre de álcool, azeite, leite de coco, uma latinha de milho, fermento pra bolo, alho em pasta, extrato de tomate, aqui também eu comprei, ó. Gente, eu comprei só isso assim porque aqui em casa já tem. Maionese reumas, comprei mais uma maionesezinha dessa aqui pra mim experimentar. Ketchup, gente, comprei dois, é, dois leites condensados, três de creme de leite, comprei esse pote aqui, gente, ó, de meio quilo de requeijão, ó, da marca Carrefour, é muito bom, gente, delicioso. Aí comprei, gente, ó, duas manteigas, duas margarinas, e aqui, pessoal, a parte dos frios, comprei um queijo Minas, um pouquinho de salsicha, queijo moçarela, uma tandelinha de frango, aí comprei presunto, já até abri, gente, que a gente lanchou, ó, é presunto não, esse aqui é queijo, né, queijo presidente, que é uma delícia, pessoal, pra fazer misto quente. Presunto, aqui eu comprei, isso aqui é a parte do, de mistura, é, café, é, gente, eu comprei flocão, flocão de arroz, pessoal, pra fazer receita, que é muito bom, flocão de milho, comprei, ó, amendoim, fubá, ó, gente, fubá, açúcar, aqui eu tenho uma barrinha de chocolate pra fazer receita, queijo ralado, eu comprei dois, açúcar também, café, pessoal, ó, três pacotinhos de café, de meio quilo, ó, o feijão, porque aqui em casa já tem feijão, e aqui, gente, é a parte do, de higiene, comprei esse papel higiênico, pessoal, esse papel higiênico vem 16, é, 16 rolo, é, pague 15 e leve 16, gente, tava 9,98, tava muito barato, tá, aí, vamos lá, aí eu comprei água sanitária, uma, duas, três, quatro água sanitária, que eu uso bastante aqui em casa, comprei esse amaciante, gente, esse amaciante tava quatro e pouco, ele vem assim, ó, é só você colocar no, no frasquinho que você já tem, gente, ele é muito bom, esse amaciante aqui, ó, uma delícia, aí comprei esse aqui, gente, ó, é a Solan, né, Bombril, comprei um shampoo, que aqui em casa já tem um condicionador, creme, comprei esse outro amaciantezinho aqui, pessoal, ó, aí comprei quatro, na verdade, eu comprei cinco detergentes, aqui eu já botei uma ali pra usar, veja, né, pra colocar um cheirinho na casa, é, absorvente, aqui em casa eu já tenho, só comprei um, aí é o que eu comprei o sabão em pó, pessoal, ó, comprei mais um quilo, eu compro um quilo e meio, gente, eu fico, eu fico um mês com um quilo e meio do sabão em pó, aí comprei esse aqui, ó, álcool pra limpeza, pasta, comprei duas pastas, cinco, cinco sabonete, pessoal, aí vamos lá pra parte de legumes, gente, legumes lá tava muito em conta, tava um preço muito bom, aí eu comprei aqui, ó, cheiro verde, tava 1,25, cheiro verde, rúcula tava um real, ó, isso aqui são dois pacotes, dois pezinhos de rúcula, cebola, pessoal, tava quatro e pouco lá esse mês, tá, batata, gente, ó, comprei batata, tava, tava, se eu não me engano, tava três e pouco a batata, comprei um quilo, comprei laranja, pessoal, tava um e quarenta e nove, tava muito baratinho a laranja, ó, laranja bonita, abobrinha, pessoal, também, tava dois reais a abobrinha, tava muito barata, chuchu também, tava um, tava um e cinquenta, se eu não me engano, chuchu, o aipim, gente, tava dois reais, eu comprei bastante também aqui, ó, aipim, cenoura, ó, cenoura tava, se eu não me engano, era dois e pouco, mais ou menos isso, aí eu comprei também, e, pessoal, a parte da mistura, deixa eu tirar isso aqui, gente, a mistura, eu não comprei, pessoal, muita mistura lá, porque tava, esse mês tava um pouco salgado, tá, a mistura, eu comprei, ó, eu comprei esse pacotinho de almôndega, que a gente, que é um, vem um quilo, ó, um quilo, já vem pronta, é só fazer aquele molhozinho todo gostoso e fazer, gente, tava treze reais o quilo de almôndegas, aí eu comprei aqui, ó, dois peitos de frango, tava, se eu não me engano, tava seis e pouco, peito de frango, aí eu comprei aqui, gente, aqueles, como é que fala, meu Deus, é nugget, não sei, é aquele negócio que já vem pronto, que é só botar na frigideira, que fica uma delícia, comprei uns quatro, porque aqui em casa a gente não come muito isso, não, mas na hora da correria eu já coloco alguns, né, aí eu comprei aqui meio quilo de carne, gente, porque tava muito caro, mas esse aqui eu comprei até no mercado, ó, olha só, meio quilo de carne, deu quase quatorze reais, mas esse aqui eu comprei, eu passei no Carrefour, que é bem pertinho de lá, porque lá não vende assim, né, lá só vende a peça, no, no açaí, aí eu passei no, no Carrefour e comprei esse meio quilinho aqui, ó, pra fazer um estrogonofe, que eu tava querendo, e passei lá e comprei esse meio quilo, gente, não deu pra comprar carne mesmo, depois outro dia eu volto em qualquer outro mercado pra comprar a mistura, porque eu, esse mês tava muito ruim de preço, tava muito caro o preço lá em, de carne no açaí, tá? É, o mês passado tava muito bom, aí eu comprei aqui um quilo de sobrecoxa, ó, oito e pouco que eu paguei nele, e foi isso, pessoal, de mistura, durante o mês eu vou comprar mais, né, deixa o preço melhorar um pouquinho aí que eu compro, e, gente, ah, eu comprei aqui também, ah, eu já mostrei, né, salsista, e comprei, pessoal, ó, 30 ovos, na verdade a gente até comeu. Tchau. Tchau. Tchau.